Estou aqui, com as câmeras todas ligadas e focadas em mim. Muito bem-vindos ao Mercedes Show. Hoje, no primeiro dia, a entrevista é com o criador. Sim, eu mesmo, Théo Nogueira. Eu sou a Mercedes e Mercedes sou eu. Minha personagem Mercedes existe há nove anos. Sim, ela está fazendo nove anos e por isso eu decidi criar um show só para ela. Ela está pronta para mostrar para vocês a ousadia, o talento e a inovação na internet. Vai percutir com certeza para algum lado. São shows variados de segunda a sexta. Sábado vai ter o top da semana e tudo aquilo que não entrou também, que a gente deixou de entrar por algum motivo, mas sábado vai estar lá. E domingo eu, Théo, vou estar fazendo live react no YouTube. E em todas as redes vou estar anunciando para reagir ao que foi apresentado durante a semana. Abril vem completo. Agora vocês vão ver um trecho da entrevista que eu dei para o canal Artstar da Mariana Boni, onde eu falo mais do show. E no final desse vídeo, eu vou estar falando também sobre o gênero da Mercedes, o porquê da inovação no seu estilo, o porquê dela estar falando português e também agradecer a equipe, ao Mercedes Team. Se liga aí na entrevista. Estamos começando aqui o Arte Pode Estar, eu sou a Mariana Boni e eu estou com o meu convidado maravilhoso hoje, Théo Nogueira. Tudo bem, Théo? Mari, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu espaço divulgando o primeiro dia do Mercedes Show. Porque hoje começa a programação do Mercedes Show, primeiro de abril, mas é verdade. E serão todos os dias com um novo conteúdo, novas interações, novos convidados, novos temas. E são 30 tiros que eu vou dar. E com horário, com programação, enfim, toda uma logística. Trabalhando muito para isso, mas vamos que vamos que o Mercedes Show está no ar. O meu viado, ai, desculpa, como eu chamo o viado? Mauro Sérgio. Mauro Sérgio, eu não gostei. Vamos mudar o nome dele, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete perguntando o nome do viado. O nome do viado mais votado, o nome do viado mais votado, vai ser o nome dele. É isso aí. E como é que começou a Mercedes? Da onde que ela surgiu? Eu estava numa fase criando personagem, a Mercedes é o número 7. Eu vi uma entrevista do James Franco falando, faça os personagens que nunca te chamaram para fazer. Então eu comecei a pensar em personagens que seriam o oposto do meu perfil. Então criei a Mercedes, que era uma velha, latina, não sabia muito de onde, depois virou da Venezuela. Em 2014, comecei a fazer, 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 voltei para o Brasil para fazer peça. E depois, quando voltei para Miami, todo mundo falava, cadê a Mercedes? Cadê a Mercedes? O que a Mercedes vem fazendo agora? Onde que ela vai entrar? Onde ela vai trabalhar? Então eu comecei a criar, criar, criar. E, enfim, deixei a vida levar a Mercedes, literalmente. E agora, pela primeira vez, estou montando um show da Mercedes. Que legal. E a Mercedes, então, é mulher, né? Não, a Mercedes, eu falava que era mulher, mas hoje em dia eu entendo que é uma drag queen da comédia. Comédia, clown, palhaça. E o intuito é fazer rir, o intuito é fazer você esquecer dos problemas com a personagem, entrar na problemática dela. E são nove anos, né, de personagem. Então esse é um especial para nove anos de personagem, que é uma bagagem aí, uma vida. Que legal. E o que você aprendeu com ela nesses nove anos? Eu aprendi a usar, improvisar, e que está tudo certo se deu errado. Tem que saber aproveitar a situação. É isso aí, o improviso é maravilhoso, né? É, o show tem temas, como falei. Cada dia vai ser um tema da programação. Segunda, sexo. Terça, externa. Quarta, cozinha. Quinta, fofoca. Sexta, astrologia. Sábado, um pouco de tudo da semana. E domingo, eu na live, reacionando, reagindo a tudo que aconteceu. E a Mercedes, eu acho que já é um personagem que sai das minhas mãos. Então, é na base do improviso. Quase tudo. Essa cueca pode ser chamada de calcinha. Essa calcinha pode ser chamada de cueca. E ela vai apresentar sozinha? Vai ter participantes? Como que vai ser? Não, tem um elenco comigo. É, cada dia da semana tem um casting diferente. Tem a minha astróloga maravilhosa, Rita Maluf, que tá acompanhando a Mercedes na Sexta Mística. Tem a Miley Cyrus, Miley from Brazil, que tá na segunda do sexo e quinta da fofoca, também acompanhando. Tenho convidadas do meu passado, amigas de infância, enfim, que vão visitar a Mercedes. Eu coloco todo mundo na roda. Que legal. E aonde vai ser exibido? No YouTube da Mercedes. É, no YouTube da Mercedes. No Instagram do Theo e da Mercedes. No TikTok do Theo. Vai estar tudo explicado nas redes. Todos os dias vão ter programação. Todos os dias vai ter conteúdo novo. E vai ter, claro, os cortes pras redes específicas. E também é bom falar que vai ter um horário. Todos os dias, no mesmo horário, vai sair. Então aí vai estar na tela já aqui o horário. Vai estar as informações certinhas. Pra quem quiser acompanhar diário. E vai estar aí na rede forever, né? Então você vai poder acompanhar a programação da onde e como quiser. E quanto tempo vai durar a temporada? A temporada é um mês. É bom falar isso. É um case de um mês. Começa dia 1º de abril. E termina dia 30 de abril. E, claro, vai ter muito material pra fazer depois. Mais coisas com isso. Porque é uma hora gravada a cada dia. Então tem 10 minutos pro YouTube. E os cortes pras redes sociais. Mas é um mês essa primeira temporada. É um case de apresentação. Pra mostrar a minha potência como ator. Como artista. E mostrar também a Mercedes Martinez em todas as situações que vocês imaginaram e não imaginaram. E é um desafio, né? Trabalhar como ator, se produzindo. Nossa. Eu tô assim, maluco. Tô sem tempo pra mim. Tô sonhando com a Mercedes. Tô vendo cerca de 4 vídeos por dia. Tô pensando na arte, nas tardias. Tô pensando o que que... Enfim. A cabeça não para. Cara, eu tô assim, turbilhão. Mas vamos que vamos que tem data pra estrear. A vaquinha não foca. Calma, mas um pouquinho. Não faz mal. Não pulinho. Pula, 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 pula. Mais um. Mais um. Pronto. Com certeza. Vai ser um sucesso, Théo. Amém, Mari. Obrigado você pelo espaço. E poder usar no primeiro dia de abertura já do show. Aqui o Arte Pode Estar com você. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. E sigam aí as redes sociais do Théo e da Mercedes. Por favor. A minha rede social é arroba Théo Nogueira. Instagram. E a Mercedes é Mercedes Martinez Oficial. Mas vai estar tudo aqui embaixo escrito pra vocês. Vocês vão me encontrar. Vão encontrar ela. E agora, esse mês de abril, a gente vai ter ligado. Então, tudo que ela postar, eu vou estar postando. Tudo que eu postar, ela vai estar postando. Então, vocês vão receber aí de alguma forma. Maravilhoso. Obrigada, Théo. Mercedes Show! Obrigado, Mari. Agora que vocês viram a entrevista que eu dei pro canal Artstar, vocês estão entendendo mais do Mercedes Show. Mas eu vou mostrar aqui imagens em primeira mão do que vem por aí, de cada dia da semana um pouquinho. E nesse momento eu vou narrando qual que é o gênero da Mercedes, o porquê da mudança no seu visual. E também vou falar aqui o porquê dela estar falando português tão literal. Antes de responder as questões que eu tenho recebido, do que é sobre o gênero da Mercedes, o estilo da Mercedes, o porquê do português, eu quero falar que eu estou com uma equipe incrível, que é o Mercedes Team, que a gente está fazendo um show desde o zero. Que é desde a criação, do artístico, na produção, pensando no conteúdo, na divulgação, na edição, na distribuição. É um empreendimento meu, é um investimento como artista, como ator e criador. E eu estou entregando um programa pronto pra vocês, é um programa que pode estar dentro de qualquer emissora, como de qualquer programa já pronto, um quadro específico. Por isso eu quero mostrar a diversidade que a Mercedes pode atingir, tanto de público como de conteúdo. As pessoas estão perguntando, por que eu mudei a peruca? Por que eu mudei a sua maquiagem? Por que eu tirei o óculos? Gente, uma mulher quando se arruma pra uma festa, ela não alisa o cabelo, ela não corta o cabelo, ela não põe um aplique, ela não pinta. É normal, a Mercedes é uma mulher performática que sim, na sua linha de show ela está vindo de todos os tipos, de todos, enfim, de todos os lados, assim, podemos dizer. E sem o óculos, porque ela também tem a sua lente de contato. Ai, Tudão Carioca, meu maquiador, meu maquiador, ele é um querido, ele é muito querido. Depois de muita conversa e entendimento durante esses nove anos de personagem, eu entendi com as minhas amigas, mulheres cis, mulheres trans ou drag queens, que sim, a Mercedes é uma drag performática, ela tem sua própria performance, assim que podemos dizer, que é a drag clown, a drag palhaça. Esse fisting que eu estou fazendo, foca no fisting. Gente, olha aqui o fisting do frango! A Mercedes conquista com alegria e com amor. Eu faço uma performance como ator, como drag queen na personagem, ok? Então, você aí que está curioso, você que gosta de pôr pronomes, sim, a minha personagem é uma drag queen. E o porquê da personagem estar falando português agora? O show acontece aqui no Brasil, eu sou brasileiro, eu entendi que eu tenho que aproximar a Mercedes do Tel, então nada melhor do que falar um português literal com ela, já que ela sempre falou que falava português, espanhol e inglês. Agora sim, ela vem falando e conhecendo todo mundo do Brasil. Ela está com as raízes mais do que nunca brasileiras, e espero que vocês entendam que ela é uma personagem do multiverso, que tudo é possível. E não esqueça, todos os dias de abril, aqui no YouTube, às 22 horas, um novo conteúdo para vocês. Amanhã vem a Mercedes com a entrevista da criatura. Ela vai falar o seu ponto de vista sobre o show também. Ai que tudo! Mercedes! Show! E aí Legenda por Sônia Ruberti